Vocês não vão acreditar, mas eu estou fazendo a receita do bolinho de chuva num dia que realmente está chovendo. Vou deixar o barulho da chuva caindo pra vocês acreditarem em mim, gente. Coisa de louco, né? Bom, mas a receita que eu trago hoje é uma receita que eu vou usar uma farinha que vocês não vão acreditar. Vocês vão ficar de queixo caindo e, olha, vai ser maravilhoso esse bolinho, ok? Bom, aqui eu já amassei duas bananas nanicas, pode ser também a prata. Quatro colheres de adoçante, tá certo? Culinário, culinário é aquele que você vai pôr no fogo, entendeu? E ele não vai mudar a sua textura. Aqui tem uma pintada de pimenta da Jamaica e uma pintada também de gengibre em pó. Nessa misturinha eu vou colocar um ovo, tá certo? E vou misturar. Ó, já está tudo quase pronto, então vou misturando. Aqui também, aqui eu tenho uma colher de sopa de vinagre de maçã e meia colherzinha de baunilha. Ah, mas vai dar sabor? Não, ela dá uma textura muito boa, tá certo? Vou pegar o meu batedor, né? E esse me ajuda pra caramba a misturar minhas coisas mais rápido, tá certo? Mas vai ficar só nisso? Não, peraí que eu te trago a farinha pra você entender o que eu tô te falando. Misturou bem, ó, tá bem misturado, tá certo? E agora, aqui eu tenho meia xícara de farinha de batata doce e meia xícara de amido de milho. Toda essa porção que eu fiz agora eu vou misturar, tá certo? Ó lá. Ô, calminha que senão vai voar tudo pra tudo quanto é lado. E o que que vai acontecer aqui? Você vai perceber que ela, tanto a amido de milho quanto a farinha de batata doce, eles vão endurecer. E a gente vai, na verdade, corrigindo essa textura com água, né? Não mais com coisa, mas com água. Mas quanto eu vou pôr? Agora, né, é que a gente vai ver direitinho quanto a gente vai pôr. Eu vou pondo, eu sempre parto, coloque do pouco, né, e vai aumentando, vai observando. Eu aqui vou colocar duas colherzinhas de sopa agora e vou mexendo. Ó, vai ver que ela amoleceu um pouquinho mais. Tá certo? Vou colocar mais duas. Acho que mais duas agora já tá de boa. Vamos ver. Aqui você pode colocar uva passa, você pode colocar castanha. Você pode pegar uma banana e picar também. Ó, ela tá quase no ponto. Mas ela ainda... Deixa eu ver só um pouquinho. Ó, na verdade, é esse ponto que eu quero. Tá? Quando ela cai, mas ela não cai aguada. Ela cai, ela demora um pouco pra cair. Então, corrigindo aí. Porque o que pode acontecer? Você pode colocar um ovo maior, né, e ela não precisar fazer essa correção com água. E agora, meus queridos, para finalizar, uma colher de fermento químico, né, em pó. Certo? Vamos deixar ela descansar uns cinco minutinhos, enquanto a gente prepara o óleo, tá certo? Pra fritar essa limpeza. Continuando nos nossos bolinhos. Se você quiser eles redondinhos, então bolei com uma outra colher. Tá certo? Com uma outra colher. A gente boleia, né, a gente vai boleando e dando uma forma mais arredondada a ele. Se você não faz questão, você quer comer o seu bolinho, como eu, né, Então, você vai salpicando ele, vai olhando sempre pra ver se ele tá queimando. E se tem o óleo, como eu falei anteriormente, não está muito quente. Tá certo? Se eu vou fazer um chá, vou chamar meu irmão pra tomar um café, um chá, tá certo? Você pode também usar este bolinho para o seu lanchinho levar, né, antes do treino. Batata doce, não esquece. Você pode usar de várias formas e maneiras. Ok? Esse aqui já tá, ó, tá vendo? Vai dando uma olhada, ó. Esse óleo já tá ficando um pouquinho quente. Ele tá fofésimo. Ok? E nós vamos já tirando. E nós vamos caminhando pro nosso final. E aí, agora eu fiz um chazinho. Que eu amo chá, chá preto, tá certo? Mais tarde eu tomo um outro chá pra dormir, que me ajuda bastante, que é o chá de camomila. Uma delícia, ok? E vamos ver como é que ficou esta maravilha das maravilhas. Olha só. O que eu salpiquei, canela e adoçante. Isso mesmo, adoçante culinário, sabe o adoçante em pó? Agora sim, você pode, se você tiver o adoçante em pó em saquinho, você salpica, tá certo? E você transforma o teu bolinho. Vocês podem me perguntar, você fritou? Eu podia assar essa massa sem problema nenhum. Não tem problema. Mas eu resolvi fritar no óleo, no óleo de soja mesmo. Porque em termos de custo-benefício deste momento, deste momento, eu não como bolinho de chuva todos os dias. Hoje eu fiz, né? Inclusive pra mostrar a receita pra vocês e pra eu comer. Esse bolinho de chuva agora eu vou comer nem sei quando mais. Vai demorar até às vezes ano pra mim voltar a comer bolinho de chuva. Então, na verdade, deixa eu mostrar a massa aqui pra vocês. Olha só. Ó, que massa boa. Tá certo? Olha só. Maravilha, ó. Hum. Hum, coisa boa. Então, em termos de custo-benefício, eu usei o óleo de soja mesmo. Não vou reutilizar. Lembre-se, usou uma vez, joga-se fora. E vamos pro abraço. Vai fazer isso mais vezes? Vai fazer isso como lanche? Isso vai retornar uma rotina? Então, não. Então, você tem que realmente pensar que você vai ter que usar um outro tipo de óleo. Eu recomendo óleo de algodão, óleo de coco, né? Algum óleo desse tipo. Mas vai fazer uma vez na vida, outra, não sei aonde. Então, pode usar o óleo de soja. A quantidade não é uma quantidade que vai te matar, né? Não vai fazer grandes alterações no teu organismo. O duro, lembre-se. Eu sempre falo. Cuidado se você usa todos os dias, todo momento, toda hora. Ai, não dá, minha querida. Aí, realmente, né? É comprometedor. Não esqueça... Hum, 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 hum. Tá muito bom. Não esqueça... Aí embaixo eu vou deixar todos os meus links pra você entrar, pra você fazer suas compras. Tem coisa nova. Tem, né? O forninho que eu tenho aqui atrás. A próxima receita que eu vou dar pra vocês é com o forninho, pra vocês saberem como ele é bom pra dedéu. E como essa compra foi excelente que eu fiz. E vale a pena você ter um forninho desse, né? É elétrico. Meu e-book. Isso é espaço pra você perder peso definitivamente. E o meu WhatsApp, pra você entrar em contato comigo, pra realmente fazer a compra do e-book, que é 20 receitas de café da manhã pra você secar e manter a massa muscular. Em breve, novidades. Eu já estou também, né? Postando também na Hotmart. Já tá em fase final. E daqui a pouco eu vou ter meu link com a venda do meu e-book lá. Tá certo? Hospedado nessa plataforma. Ok? Pra você, meu querido. Um beijo, um queijo. E olha, tava chovendo. Maravilha. Meu bolinho de chuva. Tomando com meu chá. Coisa boa. Um beijo, um queijo e até a próxima. Tchau.